Eu tô no meu quarto, que estranho, eu tô no meu quarto da minha mãe, e também é uma segunda coisa estranha que tá gravando, é pausar, né? Não quer pausar. Ah, eu vou deixar aí então, gravando enquanto não acontece nada. Pegue o celular, que é o celular. Ai, eu vou pegando, hein? Como é que você já vem falando? Vou no banheiro, né? Porque eu preciso melejar. É a primeira necessidade que fazer. Barulhos, barulhos, sendo que minha mãe tá dormindo, que a porta tá fechada. O que será que é agora? Tá de manhã, cara. Tá de manhã! É, era aqui mesmo que estavam batendo, né? Ah, essa coisa aqui. Ouviu algo? É óbvio que eu ouvi, né? Eu ouvi. Vamos basculhar em vez de entrar. Nada? No carro também não tem nada de mais. Bora entrar. Então... Vou te adormir. Tô ficando com medo já. Deve se eu e morreu. Não. Tô ficando com medo. Liar. Eu acho que eles estão saindo das portas. 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 Eu tenho que correr aqui dentro. É melhor filmar o vizinho. Eu acho que eles estão saindo das portas. Eu não consigo abrir uma portinha. Eu acho que eles estão saindo. Eu acho que eles não fizeram. Eu acho que eles estão saindo. Uma máscara. Pegue a máscara. Vamos rápido, pegue a máscara. E seja um de nós. Não, 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 não.